Falomão, você escreveu esse livro aqui, Como Salvar Seu Casamento Sozinha. Como Salvar Seu Casamento Sozinha. Por que o tema Como Salvar? Porque quando a gente lê esse tema aqui para as esposas, logo elas dizem, mas sozinha? E ele? Não faz nada, não é? Eu tenho que fazer tudo, não é? Esse homem não faz nada. Exatamente. Por que você colocou esse tema? Na verdade, foi resultado, pastor, de anos de aconselhamento por e-mail. Nós temos esse canal aberto de aconselhamento e as pessoas escrevem para o Ministério e pedem conselho. E eu fiquei empenhado durante muitos anos de responder a essas esposas. Depois de algum tempo, as perguntas começam a se repetir. Depois de um tempo, as respostas também começam a se repetir. Então, entendi do senhor que devia preparar todas as respostas condensadas, colocadas no livro, que alguém que quisesse, que tivesse interessado, poderia ler de uma vez só. E, curiosamente, o livro saiu em dois meses. Normalmente, a gente leva muito mais tempo que isso, seis meses, um ano, para fazer um livro. Esse daí, como já era fruto de dois anos de geração de conteúdo, quando a gente foi escrever, ele saiu muito rapidamente. Então, por que sozinha? Porque a maioria das vezes, quando um esposo ou até um marido se queixam, eles esperam que o outro mude. Eles esperam que a atitude, a ação de mudança seja do outro, não dele. E isso é a chave para não resolver conflito algum. Sempre colocar a expectativa da resolução do conflito no outro e não em si. E a proposta do livro é oposta. O que você pode fazer, qual é a sua parte, para que o seu relacionamento seja transformado? Ainda que o marido não faça nada. Qual é a sua parte? O que você pode cooperar com o Espírito Santo? E aí eu começo desafiando, dizendo que a pessoa não está sozinha. Se ela souber trabalhar, se ela souber agir, ela vai fazer uma parceria com o Espírito de Deus e o resultado, normalmente, é muito positivo, porque ela vai estar agindo junto de um poder absoluto, o poder de Deus que criou os céus e a terra, que pode mudar qualquer coração humano. Então, na medida em que ela se submete a Deus, aquilo que o Senhor fala, começa uma parceria no lar. E aí o poder de Deus é liberado e, normalmente, pastor, normalmente o casamento é restaurado e o céu se estabelece ali na casa. Que legal. Tem um ponto aqui, na página de número 27, que você coloca assim, galo de briga, sua casa não é rinha. Aí você coloca, tenho visto casais destruídos, feridos e quase mutilados emocionalmente. Casais que não aprenderam a não revidar. Casais que atacam de volta, que juntam forças para o conflito seguinte. Casais que descobrem como ferir o pódio onde dói mais e, assim, atacam sempre que necessário. Fala um pouquinho sobre isso, Alamão. Puxa, pastor, é isso mesmo. Parece que a gente é criado para ser bélico, para não levar desaforo para casa. Talvez aí alguns maridos cheguem no relacionamento dizendo que a mulher nenhuma vai mandar em mim. Eu não sou banana. E talvez algumas meninas cheguem no relacionamento dizendo que a mulher nenhuma vai dizer o que eu tenho que fazer. Eu não vou ser capaz de homem. E aí com esse coração já preparado, treinado para o conflito, para o revide, esses dois se encontram. E o que você tem são dois personagens extremamente capazes de destruir um ou outro. E o resultado é um casal totalmente machucado, ferido, amputado. A solução que a gente apresenta é justamente desafiar o casal a conseguir responder como Deus manda responder. Às vezes, quando você lê lá no Sermão da Montanha, se alguém te ferir a face direita, dá-lhe também a outra. Aquilo parece um absurdo. Aquilo parece uma ordem despropositada, uma falta de sabedoria, quase um masoquismo divino, masoquismo não, um sadismo divino, dizendo para você se oferecer a ser esbofeteado. Mas isso é de uma sabedoria suprema, porque quando ele manda você fazer isso, ele tem em vista até você, que vai apanhar menos, que vai sofrer menos no conflito. Exatamente. Eu me lembro uma vez, pastor, que eu estava orando de manhã cedo. Naquele meu período de oração, Deus foi mostrando o meu coração como estava egoísta. Ali no meu contexto, tudo que eu fazia é porque ia me trazer algum benefício. Alguma coisinha ia ser muito proveitosa para mim. Então, depois daquele período de devocional, eu pedi perdão. Eu falei assim, se ter um cara egoísta, sou eu. E de noite, eu fui conversar com a minha mulher e nós tivemos aquele momento de DR, a esposa vem. E ela chegou, preparou as pecinhas no tabuleiro e deu um checkmate. Você é muito egoísta. Só que naquele dia, eu já estava quebrado pelo senhor. O senhor já tinha me moído de manhã. E eu falei, você tem toda a razão. E o que você falou é pouco. Cara, deixa eu te dar outra face. porque tem mais esse monte de coisa aqui que Deus me mostrou também. Isso que o senhor falou é 10%. O resto você nem sabe. E nesse momento acabou o conflito. Nesse momento não teve revide. Nesse momento, eu não precisei me esquivar, eu não precisei me defender. ela não precisou preparar o novo golpe para poder mostrar para mim, para poder me confrontar, porque eu dei outra face. Então, quando a gente propõe, não revidar, quando a gente propõe dar outra face, ou propõe uma resposta branda, é porque é a maneira que Deus manda e é a maneira mais eficaz. É a maneira que acaba o conflito rapidamente. e não porque Deus seja um sádico universal. É interessante que você colocou a tela, Romanos capítulo 12. Para mim, Romanos capítulo 12 é o capítulo que todo cristão deveria ler durante 40 dias, todos os dias, para se tornar vida, comportamento, maneira de pensar. Porque o ódio não se vence com o ódio. A ira não se vence com a ira. O mal não se vence com o mal. As trevas não se vence com trevas. Fogo não se apaga com gasolina. Então, é muito interessante que quando você, diante de uma pessoa que quer te ferir, que quer te machucar, que quer te agredir verbalmente, e você responde com brandura, você pede perdão, você se desculpa, você às vezes até assume uma culpa que não é sua, entendeu? Você desarma, você desarma o mecanismo de violência que existe dentro de cada um de nós. se as pessoas entendessem isso, com certeza, elas, como você mesmo disse, elas sofreriam menos, elas sofreriam menos, e elas ajudariam também as outras pessoas, que às vezes não se percebe, não se percebe. Outro dia eu gostei do que ouvi, acho que foi a Adri Souto, que falou assim, quando você responde com brandura a uma agressão, você não está revelando a outra pessoa, ou quem a outra pessoa é, você está revelando quem você é e o que você carrega. Tem muito mais a ver com você do que com o outro, entendeu? Acho isso muito interessante. Agora, tem uma... Pois não. Muito bom, pastor. É. Uma outra parte que você colocou aqui, o apêndice de conversão, o apêndice de conversão. Há uma grande diferença entre gostar dos cristãos ou da tradição cristã e relacionar-se pessoalmente com o Deus verdadeiro. Ser uma mulher cristã não é fazer parte de um grupo, não é frequentar reuniões específicas, ofertar ou ter um linguajar específico. Embora tudo isso seja bom e correto, não é só isso. Ser cristã, ficar de bem e relacionar-se com o próprio Deus, o seu Criador, por meio de Cristo. Ser cristã é ficar de bem e relacionar-se com o próprio Deus, o seu Criador, por meio de Cristo. E é exatamente essa relação com Deus que nos transforma, não é, Salamão? É, Salamão. Ninguém dá o que não tem. Essa proposta que Deus faz é uma proposta impossível de ser feita na nossa própria força. Quando que a gente vai conseguir amar o outro na frente da gente? É visar o bem do outro antes do nosso. quando que a gente vai conseguir ter uma resposta branda? Quando que a gente vai conseguir ter um lastre de vida, de graça, de saúde, e que a gente abra a mão disso para o outro? Isso é impossível. A não ser que você tenha acesso à fonte da vida, à fonte do amor. a não ser que você tenha um relacionamento tão prazeroso, um relacionamento tão profundo, tão satisfatório, que ele te patrocine, que ele te habilite a amar os outros. Ainda que você leve sempre desvantagem nos relacionamentos. É como se você tivesse acesso a uma conta bancária gigantesca e você pode ter negócios financeiros com os outros em que você sempre leva prejuízo. Mas mesmo levando prejuízo em todos esses relacionamentos, você continua tendo muito dinheiro. Mas eu falo isso relacionalmente. Você tem a presença de Deus, você tem esse acesso ao Todo-Poderoso e isso se abastece com o fruto do Espírito, né? Pai, amor, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Você está tão abarrotado daquilo, você está tão cheio que quando você leva um prejuízo, o que sai, a virtude que você cede, que você abre mão, ela é rapidamente substituída pela virtude de Deus e você continua bem. Ou seja, são propostas que só funcionam se você estiver em Cristo. E para atrair em Cristo, a gente precisa descobrir o que é o Evangelho. Que história é essa de Evangelho? que proposta é essa que Deus faz? O que Deus estabeleceu? Deus queria ficar de bem com o homem, mas o homem pecador, rebelde, ele tem uma postura de motim contra o governo de Deus, ele quer fazer do jeito dele. Então, não tinha esperança alguma desse homem se relacionar com Deus. Então, o que Deus fez? Ele, a pessoa do filho dele, encarnou e se fez uma pessoa. E quando ele veio sem pecado, ele passou ali os seus 30, 33 anos sem cometer sequer um pecado. Ele foi bebê, ele foi criancinha, ele foi adolescente, ele foi jovem, ele foi adulto e nunca pecou. Imagina isso. e essa pessoa que nunca pecou tinha um relacionamento perfeito com Deus. Ao longo da vida, ele foi redescobrindo, relembrando a sua identidade de filho de Deus e ele então começou a fazer tudo aquilo que agradava o pai dele. Ele deixou claro que ele ia ser o responsável. Salomão, só um momentinho. O pessoal está falando que o seu áudio está meio baixo. Ah, entendi. deixa eu ajeitar aqui, pastor. Ele combinou que aquela morte vicária de Jesus, aquele trabalho de Jesus na cruz ia substituir o meu trabalho que não foi bem feito. Então, como o senhor fez o trabalho no meu lugar, eu hoje posso ter acesso a esse Deus que é perfeito, a esse Deus que nunca erra. Vamos tentar aqui, eu vou colocar o... Salomão, agora o áudio não está ouvindo. Agora não estou ouvindo o áudio. Não, não está ouvindo. Salomão, pode o tentar encontrar uma solução aí, enquanto isso, eu vou falando com as pessoas aqui. O Salomão que escreveu o livro Como Salvar o Casamento Sozinha, e ele está fazendo uma abordagem agora, nessa parte aqui, sobre o apêndice de conversão. Esse é um livro que todo casal deveria ler, esse livro aqui, todo casal deveria ler, porque é um livro extraordinário, ou melhor, toda mulher deveria ler, porque é Como Salvar o Seu Casamento Sozinha, como salvar o seu casamento sozinha. Esse é um livro, esse é um livro extraordinário, que toda mulher que lê esse livro aqui, depois dá o mesmo testemunho, como eu recebi ferramentas que me ajudaram a me tornar uma esposa muito melhor. Como eu, certo, em função desse livro aqui, me tornei uma esposa muito melhor, muito melhor. Por isso, eu quero que, daqui a pouquinho, você vai poder até adquirir esse livro aqui, por um preço muito acessível, R$ 12,00 apenas, R$ 12,00 apenas, você vai poder adquirir esse livro aqui, e isso vai te abençoar bastante. Daqui a pouco você vai ver como é que você pode adquirir esse livro aqui. Vamos ver aqui, então, Salomão, está me ouvindo bem? O Salomão agora já não está mais aqui, deixa eu ver agora. Está me ouvindo bem, Salomão? eu não estou te ouvindo. Agora sumiu o áudio. Eu não estou te ouvindo. Muito bem. Enquanto Salomão vai corrigindo lá, ó, sozinha, faça a sua parte que Deus fará dele. Faça a sua parte que Deus fará dele. Em mais de 20 anos de ministério com casais, consigo perceber quando a restauração do casamento será mais difícil. Sempre que a pessoa que vem pedir ajuda passa todo o tempo queixando-se do seu cônjuge e não cita suas próprias falhas, o aconselhamento caminha para o fracasso. O Todo-Poderoso criou o ser humano com liberdade de escolha, de modo que o homem pode até decidir não se relacionar com Deus. Deus não força ninguém a servi-lo, embora não haja tarefa mais coerente e gratificante do que servir o Pai do Céu. Se o próprio soberano respeita a vontade das pessoas, por que você insiste em condicionar a salvação do seu casamento à mudança do seu marido? Está me ouvindo bem, Salomão? Agora, eu não estou ouvindo você. qualquer coisa, volta como estava, Salomão, volta como estava, não tem problema, estava um pouquinho baixo, é só falar um pouquinho mais perto do microfone que beleza. Então, o Salomão vai falar um pouquinho agora, faça a sua parte que Deus fará dele, faça a sua parte que Deus fará a dele, ok? mesmo nos casos em que o marido é o mais errado, há sempre o que trabalhar por parte da esposa. Suponha que no relacionamento com o seu marido ele tenha 90% de culpa pelos conflitos, sobraram 10% de culpa que é sua. se você resolver buscar a Deus, conhecer seus próprios defeitos, nomear seus próprios pecados e mudar, o milagre pode acontecer na sua casa. Certa mulher estava muito irada com o marido e foi buscar um advogado para providenciar o divórcio e a partilha. O profissional disse que poderia resolver tudo muito rapidamente, garantindo uma boa parte dos bens para ela. A esposa, porém, estava revoltada e disse que queria que o marido sofresse muito, não queria nada rápido, queria vê-lo sofrer e agonizar. Está me ouvindo agora? Eu ouço bem, pastor, e que tal agora o som? Agora está melhor, agora está melhor. Opa, opa, legal. Que bom, que bom. Conclui aquele raciocínio que você estava falando. Certo, eu estava explicando que Deus mandou Jesus justamente para refazer esse link do homem com Deus. E Jesus fez um trabalho perfeito, ele não pecou, e aí ele foi colocado no nosso lugar para que toda a ira de Deus, toda a transgressão fosse colocada sobre ele, não sobre nós. Então, quando Deus olha para nós, ele vê alguém que está revestido da justiça do filho dele. E com isso, mais do que poder fazer parte da igreja, mais do que poder ter um título, a gente pode se relacionar com Deus. Deus, ele é invisível, Deus, ele não dá para a gente pegar nele, ele não tem uma matéria, mas ele é uma pessoa e a gente pode se relacionar com ele no espírito. A gente sente Deus, a gente escuta ele dentro da cabeça e esse relacionamento com ele, nós fomos projetados para ter. Quando nós nos relacionamos com Deus, a nossa vida se completa. O pessoal costuma dizer que nós temos dentro de nós um vazio que é do tamanho do próprio Deus, um vazio tão grande que só Deus pode preencher. Então, o evangelho, ele tem essa capacidade, ele pega aquela vida inteira de rebeldia, de independência e aqueles pecados, aqueles erros que a gente cometeu e ele cobre, ele perdoa com o sangue. Então, a gente fica sem culpa diante de Deus e assim, sem culpa, a gente pode se relacionar com Deus. Uma vez podendo falar e podendo ouvir, a graça de Deus vem para nós, nós ficamos plenos e só então a gente consegue alterar os relacionamentos à nossa volta. Só então nós podemos trabalhar. Porque, embora a gente coloque muitas demandas, o que tem que fazer, como que funciona, nada disso funciona se você tiver que fazer no seu poder. Acho que é isso, não é, pastor? Exatamente, exatamente. Até eu costumo dizer o seguinte, se as coisas estão desalinhadas na sua relação é porque Deus não está ocupando o centro. Porque quando Deus está ocupando o centro, quando Deus está ocupando o primeiro lugar, ele alinha, entendeu? Ele alinha através do seu espírito, da sua palavra, tudo o resto. Então, quem organiza a nossa vida é o espírito através da palavra, quando nós estamos nos relacionando bem com Deus. Agora, tem algumas perguntas aqui que eu acho que vale a pena a gente responder. Eu fico me perguntando por que meu marido, quando fica com raiva, fica ameaçando ir embora de casa, mas nunca vai. Ainda bem que ele não vai, né? É. Ai, Jesus. Ainda bem que ele não vai, né? E aí, Salomão, o que a gente fala para essa irmã aí? Talvez ele esteja pensando mesmo nisso, viu, gente? É igual o marginal, né? Quando sai da prisão, se o cara te ameaça de morte, pode ser que ele cumpra a ameaça. Então, o ideal é dar os passos necessários para transformar a sua casa. Qual seria a sua parte? A sua parte seria fazer do seu lar o melhor ambiente do mundo para ele. Ainda que ele chegue, seja bruto, ainda que ele seja estovado, atrapalhado, grosseiro, mas a esposa ganha o marido na maciez, na maciota. Ela ganha o marido no afeto, no carinho, no paparico. Então, o desafio é o seguinte, aquele homem que chegou em casa, ele tem que chegar no melhor lugar do mundo para ele. Porque se no trabalho ele vive o inferno, se no trabalho ele tem muitas dificuldades, se no trabalho talvez todo mundo pise nele no trabalho, todo mundo é zombie dele no trabalho, mas em casa ele é o herói. Em casa ele chega, ele é o mais importante. Em casa, quando ele chega, todo mundo para tudo e vai correndo recebê-lo. E fala, uau, você chegou, a gente estava esperando, finalmente você chegou em casa, uau, que bom que você está em casa, seja bem-vindo, venha para cá e aí ganha um abraço do filho, da filha, da esposa e ali na casa dele ele pode ser quem ele é. Esse é o desafio da esposa. O pastor Josué costuma dizer que é a esposa que dá o tom emocional na casa. O clima emocional da casa, esse passo, ele vem pela esposa. Então, quando o cara chega em casa, ele tem que encontrar uma casa gostosa, uma casa suave, uma casa tranquila, uma casa acolhedora. Então, ele chega naquele ambiente e ele está em casa. Ele pode até dar umas vaciladas, ele pode ser grosseiro, mas a sua parte você fez. Você fez da casa dele o castelo do guerreiro, aquele ambiente onde ele é rei. Agora, deixa eu te falar um negócio que talvez te escandalize, mas muitas vezes aquela Jezabel, aquela Bruaca, aquela Baranga, aquela vagabunda que vai azarar o seu marido, que vai tentar conquistar o seu marido, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai preparar um ambiente, vai elogiar o seu marido, vai ficar de nhenhenhenha com ele e o dia que Deus nos livre que aconteça, mas o dia que ele for na casa da vagabunda, vai estar tudo tranquilo para ele. E aí o cara chega na casa dele, o único ser vivo que fala com ele é o cachorro, porque o filho não para o que está fazendo para receber, a mulher trata ele com meia dúzia de desaforos, na casa dele ele não vale nada, ele não é ninguém, não tem um elogio, não tem um reconhecimento, na rua não, na rua ele é o top, no trabalho dele ele é elogiado, ele é um homem sério, ele é um homem de família, talvez aí a mulherada fique de olho nele, e em casa não, em casa ele não é ninguém. Então, esse contexto todo montado, ele funciona como uma armadilha para o cara, funciona como uma armadilha para aquele marido que como não está muito bem relacionado com Deus emocionalmente, esse cara pode ceder nesse ponto e acabar saindo de casa. Outra coisa, é muito importante, diante de uma pergunta como essa, a mulher se perguntar, por que o meu marido tem essa explosão de ira, essa explosão de raiva? Porque uma pessoa não fica também assim com raiva, não explode do nada, não é? sem que haja, às vezes, um motivo, uma razão. Às vezes, o cara é tão provocado, ele é tão estimulado, ele é tão insultado, que ele acaba se perdendo, porque tem mulher que não ajuda, como você falou, tem mulher que não ajuda, tem mulher que, em vez de apagar o fogo com um extintor, com água, ela quer apagar o fogo com gasolina, aí não apaga, não apaga. É o que você falou, não adianta, a resposta branca desvia o furor. Olha o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz, lá, se não me falha a memória, é provérbios, capítulo 14, ou capítulo 15, verso 1, a resposta branca desvia o furor. Então, como é que você está respondendo para o seu marido? Como é que você está reagindo diante, às vezes, de um momento de estresse do marido? Eu percebo que a minha esposa, quando ela nota que eu estou um pouco estressado, o meu tom revela que eu não estou legal, ela minimiza, entendeu? Ela suaviza, não é? Ela responde com brandura, muda, ela muda de assunto, às vezes. Ou seja, a mulher sábia, ela conhece o seu marido, ela conhece o seu homem, ela sabe como ele não está legal, mas ela tem mulher que percebe que o marido não está bem e provoca, reputa, instiga, instiga no assunto até o que vai explodir. Então, irmã, de repente, o problema pode estar mais em você do que nele, entendeu? Mais em você do que nele. E outra coisa, nem um homem fala assim, eu acredito, nem um homem consciente, maduro, fala de ir embora se a situação já não estiver assim, extrapolando, não é? Assim, o copo já não está, já está entornando. Então, é bom fazer uma autoavaliação, uma autoanálise, até pedir ajuda externa, porque, às vezes, quem faz uma análise olhando de fora, a análise é melhor. Por isso que é importante conselheiros, mentores e os pastores. Ô, Salomão, antes que a gente caminhe para o final, ô, Pedro, coloca aí para mim, porque tem muita gente querendo adquirir esse livro aqui, mas em PDF, em PDF. Então, eu vou pedir para o Pedro colocar aí, tá? O Pedro está colocando aí o Pix e o QR Code. Se você quer receber agora, não é no correio, não vai pelo correio, vai pelo seu celular. Se você quer receber esse livro agora, agora, você vai apenas nos enviar uma contribuição de 12 reais. Você envia uma oferta, uma doação, uma semente de 12 reais e, na hora, você recebe esse livro aí. Na hora, Como Salvar-se o casamento sozinha? Na hora, tá? Josué, mas como é que eu vou receber o livro? Você pega o comprovante dos 12 reais e manda nesse WhatsApp e a Vitória, na hora, manda para você o livro. É um PDF, é um e-book. Você recebe aí no seu celular, você recebe aí no seu tablet, você recebe aí no seu computador. Agora, nós já estamos terminando, então você teria que fazer isso agora ou tira um print e faz depois, mas só 12 reais e aí você já recebe aí no seu celular. Salomão, estamos chegando ao final. Eu vou fazer mais uma pergunta para nós respondermos e é a última, até porque eu tenho um compromisso. Eu estou aqui no SOS, eu tenho que, daqui a pouco, voltar lá. Ó, como incentivar o meu marido a buscar uma vida mais profunda em Deus? como incentivar, motivar o marido a buscar mais a Deus? Eu vou começar dizendo como não incentivar. Como que você não deve fazer? Você não deve pregar para ele. Você não deve dar um estudo bíblico para ele. Você não deve chamar ele de endemoniado. comparar ele com outros. Dizendo, está vendo? Aquele ali ora, você não ora nada, você é um homem da casa, você é um banana. Então, isso são maneiras que você não deve fazer. Você não deve comprar um livro de oração e colocar na cabeceira dele, como se fosse muito discreto, nada disso. O que você deve fazer? Você deve, em primeiro lugar, ter uma vida com Deus. Esse é o primeiro ponto. você tem que ter uma qualidade de vida que dê inveja, no bom sentido. Inveja nele. Falar, caramba, como é que essa mulher tem esse relacionamento com Deus? Como é que ela consegue fazer isso? Então, a partir do momento que você tiver essa vida com Deus, você vai abrir um canal através do qual Deus vai fluir. E você pode, sim, claro, falar, vamos orar. Você pode orar pela refeição? Bem, você pode orar por mim aqui, que eu estou um pouco nervosa. Você pode orar pela fulana que ela vai fazer prova amanhã e quando você ora tão bom, você é o sacerdote da casa, ora, ora pela sua filha, por favor. Fulana, vem cá, eu vou orar por você. E aí, quando ela conseguir, você fala, olha bem, você orou e ela conseguiu, passou na prova, deu tudo certo. então você começa a tratar ele como de fato ele é, o sacerdote da casa. E assim ele vai desenvolvendo aos pouquinhos. Claro que não é tanto o seu jogo de cintura, mas é a ação do poder de Deus através de uma vida rendida a ele, que é a saída. Acho que é isso, pastor. Inclusive, agregando ao que você disse, o próprio Pedro, quando escreveu lá, a primeira de Pedro, capítulo 3, ele disse que a mulher deve ganhar o marido sem palavras, não é? E que ele seja convencido ao observar o seu honesto comportamento cheio de temor. O grande problema é que às vezes as mulheres falam muito com a voz e pouco com a vida. E elas deveriam falar menos com a voz e mais com a vida. E eu penso que o testemunho... Eu ouvi outro dia alguém contando o testemunho de um homem que colocou a mulher para o lado de fora da casa, lá na Europa, uma mulher piedosa, muito crente, e ele não era. E ele colocou a mulher para o lado de fora na neve. Na neve. ele colocou a mulher para o lado de fora e mandou ela embora e trancou a porta. E ela, de alguma maneira, conseguiu se esconder em algum lugar para passar a noite e não morrer de frio. Ela conseguiu arrumar um jeito de se proteger do frio e ele ficou lá. E, pela manhã, ele abriu a porta para ir trabalhar. Quando ele abriu a porta para ir trabalhar, ela já estava de pé na porta. Ela disse bom dia, meu amor. Tudo bem? Você dormiu bem? Aí ela disse você já está indo? Ele falou não, mas você não tomou café, deixa eu preparar o café para você. Entendeu? Deixa eu preparar o café para você antes de você sair. Aí ele olhou assim, não entendeu nada. Como assim? Não, não, eu vou preparar o café para você. Aí ela entrou, preparou o café, ele tomou o café e disse para ela eu vou para a igreja com você. Não, só alguém que segue o Jesus que você serve é capaz de fazer o que você fez hoje. Eu te coloquei para fora para você morrer no frio, você se protegeu, não morreu, eu abro a porta e você me oferece café antes de ir trabalhar. Ela ganhou o marido para Jesus com essa atitude de bondade diante de tanta maldade. Entendeu? Então veja que às vezes o comportamento da mulher é uma pregação muito mais poderosa e eficaz do que a verbalização. Fica falando, 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 falando. Salomão, muito obrigado, cara, por ter participado comigo. É sempre muito bom falar com você e esse aqui é o seu livro. Esse livro é o Salomão que escreveu, então se você envia para o Ministério R$12,00 de contribuição, você já recebe aí no seu celular esse livro aqui e vai te abençoar muito. É só você mandar um pico de R$12,00 aqui e mandar o comprovante aqui e você já recebe o livro. Grande abraço, Salomão. é tudo junto, Salomão ama família. Salomão ama família é no Insta. Olha lá, arroba Salomão ama família. Ótimo. É isso aí. Grande abraço, dá um abraço na Ana, dá um abraço nas crianças e até o nosso próximo encontro, Salomão. Saudade de você. Até. Estamos juntos. Deus abençoe. então se você deixa eu ficar de lado aqui, isso. Se você então mandar um pico de R$12,00 aqui e mandar o comprovante aqui, você recebe na hora, na hora. Tira um print aí e depois você pode fazer isso, tá? Ó, esse livro aqui você recebe aí por apenas R$12,00. Só aqui mesmo, não é? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família e até amanhã o nosso podcast em família. Deus abençoe você,